Música A Alerj realizou uma sessão solene no auditório da casa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. O evento foi presidido pela deputada Renata Souza, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerj. A parlamentar entregou o prêmio Dandara para a vereadora Isa Vicente, do município de Macaé, no norte fluminense. A premiação é concedida a pessoas ou instituições que tenham contribuído para a valorização da mulher negra, afrodescendente, latino-americana e caribenha no estado do Rio de Janeiro. Isa tem 26 anos e é a única mulher da Câmara de Vereadores de Macaé. Me sinto muito feliz e honrada vindo com a voz da mulher preta do interior, então eu quero agradecer a honraria por me receber, por reconhecer o trabalho que a gente faz lá em Macaé e por reconhecer a importância da gente valorizar mulheres que estão na política, que precisam dessa rede de apoio, dessa rede de construção de política pública e através do mandato da Renata Souza e outros mandatos a gente vem dialogando para conseguir fazer essa grande construção de mulheres na política aqui no estado do Rio de Janeiro. A deputada Renata Souza também homenageou mulheres e grupos que se destacaram em diversas áreas como cultura, comunicação, combate à violência obstétrica e direitos das mulheres LBTQI+. Elas receberam o prêmio Antonieta de Barros, criado pelo mandato da deputada. Antonieta de Barros foi a primeira parlamentar negra do Brasil, eleita na década de 1930 para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Temos mulheres que são mobilizadoras territoriais, em favelas, em periferias, temos mulheres que estão em campo, literalmente, com torcida organizada, trabalhando pela vida das mulheres e discutindo o machismo, o racismo dentro de campo. A gente tem também mulheres que constroem a partir dos seus lugares dois espaços de poder, então a gente tem secretária de políticas públicas para as mulheres, a gente também tem vereadoras. Enfim, a gente tem aqui o corpo dessas mulheres colocadas na luta pela defesa intransigente do direito à vida. Uma das homenageadas foi a jornalista e pedagoga Sara York. Mulher trans, ela conta que sempre se inspirou na luta das mulheres negras para enfrentar as dificuldades. Para mim significa muito não só estar aqui enquanto travesti que sou, enquanto mulher que sou, eu sou avó, mas sobretudo por saber que as mulheres que estão comigo nessa mesa são grandes mulheres e que representam tantas pessoas pelo Brasil. Talvez saber que a trajetória de uma travesti num espaço como esse ainda pode ser inimaginável, a gente já é servidora, a gente já consegue fazer algum trabalho. Talvez o nosso sonho seja ocupar um dia muitas cadeiras. Nós já temos algumas. Também participaram da mesa a historiadora Ana Flávia Magalhães Pinto, diretora-geral do Arquivo Nacional, Joyce Trindade, secretária de Políticas para as Mulheres da Prefeitura do Rio e a advogada Ilka Theodoro, que se dedica aos direitos das mulheres. A igualdade salarial entre homens e mulheres foi um dos temas mais citados pelas convidadas, que também cobraram a conclusão das investigações sobre o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco em 2018. A referência à Marielle é fundamental porque Marielle representa a pulsão de um desejo de afirmação de mulheres, de mulheres negras, mulheres periféricas, em espaços não necessariamente de poder, mas de transformação. Isso é importante, inclusive, porque a memória de Marielle está sendo acionada nessa atividade com referência também à memória de Antonieta de Barros. Existem esforços que vão de geração em geração e que muitas vezes o Brasil desconhece por força desse hábito de diminuir, de esquecer a agência histórica da maioria do seu povo. A alerja de receber essas lideranças de vários lugares do Rio de Janeiro é dizer que as nossas histórias, a nossa luta, a nossa resistência importa. A deputada Renata Souza sempre lutando, vanguardista na pauta das mulheres. E hoje também é um reconhecimento das sementes de Marielle Franco. Marielle justamente lutou para quem estivesse também aqui. Renata segue esse legado e hoje é um dia também de reconhecer essas histórias, essas trajetórias. Além de um dia de afeto, também é um dia de luta. Toda mulher negra em espaço de poder é revolucionária e transformador. E eu acho que o que a gente precisa lutar, premiando, condecorando mulheres que estão aí fazendo essa luta é justamente para que a gente possa ampliar essa representação.